Oi pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Tudo bem, mais uma semana de atividades Já gravamos tudo para vocês Espero que vocês aproveitem E aprendam o máximo possível Isso mesmo, façam as atividades Depois mandam para a gente A gente tem bastante atividade Diferente essa semana Vocês vão se divertir bastante Junto com o papai e a mamãe Ou o responsável que estiver com vocês Vocês vão conseguir trabalhar bastante juntos Envolve a família toda, tá bom? Vamos, se divertam e até mais Galera, agora a gente vai fazer Uma atividade de obstáculo Vocês podem ver que eu já montei o circuitinho Eu fiz um zigue-zague com a corda E coloquei alguns cones Aí na casa de vocês Vocês podem fazer a variação Entre alterar o cone ou o zigue-zague com a corda E utilizar o que vocês têm aí na casa de vocês A corda Eu vou pular sempre com os dois pés juntos E a mesma coisa do cone Então eu vou até o final do meu obstáculo E depois eu vou voltar Tudo bem? Vocês podem usar o ursinho de pelúcia Almofada, chinelo Se tiver uma corda ou até mesmo um barbante Tá bom? Ó Vou começar Na lateralzinha aqui da corda Pulei com os dois pés Pulei pra fora Pulei pra frente Pro lado de dentro Mesma coisa, ó Aqui eu vou ter uma distância maior do cone Eu vou ter que pular por cima dele Ó O outro Pro lado Pulo dentro e pulo pra lá Pra fora Combinado? E agora eu tenho que voltar de novo Pulo Pulo pra fora Pulo pra dentro Pulo pra fora Certinho? Aí depois vocês gravem pra gente Pra mim e pra tia Dani O circuito que vocês fizeram pra poder mandar Até mais! Oi pessoal, tudo bem? Tô aqui bem folgada Sentada Só que não Vou ter que fazer um joguinho agora Que vai dar trabalho, viu? Como que é? Eu vou ter que pegar A tampinha Com os dois pés E colocar No copinho Eu pego uma tampinha Põe no copinho Ah Dani Tá fácil Você é muito bom nisso Põe no copinho 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 Uma tampinha Do lado da outra Dentro da cartela de ovo Então eu posso usar agora só o dedão? Pode Posso tentar? Posso tentar? Pode Só que eu quero a tampinha do lado do outro Virei as tampinhas pra cima Ó Com os dois dedos Aqui Ó Com os dois dedos Do ladinho Aí Com os dois dedos Aqui Opa Ajeitou E aí a gente pode fazer com o pé esquerdo também Ó Vixe Parece que tá mais difícil E com o pé esquerdo também Aê Dani Usando um pé Depois usando o outro Certinho, pessoal? Certinho Até mais Pessoal, espero que vocês tenham aproveitado Entendido as atividades E feito tudo certinho Isso mesmo E aí a semana que vem A gente volta de novo Com outras atividades pra vocês Aí a tarde a gente gravou mais E eu espero que vocês também se divirtam O e-mail tá no final do vídeo agora E o contato do WhatsApp O papai e a mamãe tem Aí pede pra enviar as atividades pra gente Tá bom então? Até mais Tchau 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 Tchau